Olha só o susto que uma pessoa passou ontem à noite aqui em Londrina. Estavam fazendo uma obra num condomínio e encontraram uma maleta misteriosa. Essa maleta estava escondida no forro de uma casa. Olha só o que tinha dentro da maleta. A reportagem é do Ruluf Valentim. Durante a reforma de um imóvel na rua Espírito Santo, foi encontrada uma maleta no forro de um banheiro de uma área comum de um condomínio. Com medo do que poderia ter em seu interior, a síndica acionou a PM que se surpreendeu com o que encontrou. 18 munições de calibre .45 ainda intactas, além de duas granadas, uma de efeito moral e outra de gás lacrimogênio. O grande mistério agora é descobrir quem seria o dono dessa maleta. Até o momento, ninguém apareceu dizendo que era proprietário dos objetos. Eles estão à disposição do delegado de plantão. De acordo com a PM, não se sabe ao certo há quanto tempo a maleta estaria no local e nem quem poderia ser o seu dono. Foi só devido à reforma mesmo. Ele estava escondido, né? Não sabe quem colocou e nem quando foi colocado. Bom, a Polícia Militar fez a apreensão então de todo esse material. Vai tentar investigar agora para saber quem que era o dono disso daí. Nós temos um vídeo da internet mostrando o poder de fogo dessa granada, entre aspas, que foi encontrada dentro dessa maleta. Dá para rodar o vídeo, Diego, para a gente poder mostrar? Para ver o poder de fogo, olha só. Jogou, atirou longe. Olha isso, gente. Imagina se alguém, sem experiência, de repente alguém está mexendo lá na obra. Não imagina que seja de verdade. Puxa o pininho ali e explode. Poderia machucar de forma muito séria. Pode amputar uma mão, pode deixar a pessoa cega, pode até matar. Se de repente uma criança pega. Então a síndica do condomínio fez o certo. Achou algo estranho? Chamou a polícia. É um 9-0 na hora. Os policiais são habilitados, são capacitados para poder fazer todo o trabalho correto para evitar um acidente com alguém. Então a gente vai fazer um acidente com um acidente com um acidente.